Tu falou pra mim que começou lá com os caras do... Música de rua, funk e tal E aí vocês foram aparecendo pros outros artistas Ou vocês que foram atrás dele quando acharam que já tinha uma estrutura melhor? Como é que isso aconteceu? Foi assim, quando a gente começou em 2012 Pô, vamos tentar conversar com todo mundo que a gente acha legal, que é grande E teve uma resistência muito grande Então eu falei, vamos pro Independente Então eu comecei a fechar com selos de forró, de música tradicional Só que ainda não tinham números suficientes E eu tinha acabado de entender como funcionava o processo de rentabilização no YouTube Falei, cara, esse negócio no YouTube é foda O que que tava bombando no YouTube? E na época era o funk Que ninguém dava a mínima... Ninguém queria falar com a turma do funk E aí eu fui conversar com uma turma do funk A primeira artista que a gente pegou foi a Valesca Popozuda Depois a gente fechou com uma produtora que na época tinha o Guimê, que era Máximo E aí todo mundo falou Meu, tem um canal de YouTube aí que tá fazendo um barulhinho legal, cara Um tal de Condizila Um tal de Condizila E era um canal relativamente pequeno na época Eram dois canais de YouTube muito grandes Era o Tom Produções, que era enorme, tinha tipo um milhão e meio de pessoas E o Conde, que acho que tinha 600 ou 700 mil pessoas ali Fechamos com os dois Então o Conde, toda a estrutura de... Acabou nascendo junto com a gente também ali em 2012, 2013 Ficamos com a Condizila até meados do ano passado Trabalhando com ele E virou o Condizila Durante a época, durante o trabalho Exato, exato Virou gravadora, virou produtora A Condizila foi um sucesso incrível, né? Foi global, cara É o maior canal de YouTube de música do mundo, cara Passou a Justin Bieber Esse é meio absurdo, né? Porra, e do Brasil Só em conteúdo português Então você imagina o nível de absurdo da coisa Mas quando a gente começou a trazer muito a galera do funk Quando ninguém falava com eles Teve uma chuva de gente que queria falar conosco Então esse negócio de pegar a música, colocar no YouTube Você tem o processo de reivindicação Então qualquer cidadão que usou uma música de funk Tinha uma tonelada, que a gente chama de rede de divulgação de canais Que tem muita... Sai e apareceu lá O One Repay está reivindicando seu vídeo E o cara parou de fazer dinheiro Mano Você imagina, na semana seguinte apareceu muita gente no escritório Que a gente não dava interesse Mas apareceu muita gente um pouco chateada comigo Caralho, pessoalmente? Pessoalmente, cara E teve algumas pessoas um pouco mais, digamos, eufóricas ali pra falar conosco Entendi, irritadas É, aí você falava Meu Deus, o que eu fiz aqui? Vamos contratar um segurança Aí o que a gente fez? A gente começou a explicar pra eles Falava, não, funciona isso, 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 isso Ah, é? Então quer dizer que se eu for dono de uma música Que não está distribuído Fizesse, eu começo a ganhar dinheiro dos outros Sim, nesse momento começou a nascer as produtoras de funk Que a gente só tinha a máxima, a Godzilla, mais uma ou duas ali Naquele momento, esses canais de YouTube falam Cara, a gente pode ganhar dinheiro, só que a gente precisa ser dono das músicas Vamos começar a produzir e assinar os caras Aí eles me ligavam Arthurzão, tem um contrato modelo aí? Falei, tenho E aí eu comecei a orientar essas pessoas a montarem gravadoras E aí foi pipocando um monte de gravadora de rap, de trap, de funk De tudo quanto é coisa, cara Então, assim, é que não tem DNA Mas eu sou o pai de um monte dessas empresas aí, cara A gente sabe como que é, um pouquinho Mas pra mim era um negócio bacana Porque, imagina, eu fechava com uma produtora de funk E essa produtora falava com 150 artistas Se eu tivesse que falar com 150, tá ferrado Então eles começaram a fazer isso E aí, cara, virou, sabe Era um fogo no palheiro, cara E foi aí que começou a dar o boom, né O OneRPM? Foi, foi 2013 pra 2014, cara Entendi Porque aparecia OneRPM em tudo quanto é canal E falam, quem que é essa empresa? Quem que é esses loucos, cara? E aí a gente sentava e explicava Então foi um ano que, meu Passei o Brasil Qualquer buraco eu ia dar uma palestra Sobre o que é o digital Que a galera não sabia Entendi O streaming não tinha chegado no Brasil ainda Você tinha tentativas, assim Muito tímidas ainda da Ard Ou um pouco da Deezer Spotify, se não me engano Acho que veio em 2015, cara Verdade É recente, se for parar pra pensar Exato Em termos de internet, né Exato Então, você imagina Por três anos a gente explicando Pra toda essa base de música popular Que o funk é uma música popular O urbano é uma música popular O que que era? Então, quando chegou o Spotify Essas empresas que já estavam em dinheiro Todo mundo já sabia As gravadoras ainda estavam lá Ah, o quê? Onde? Por quê? Porque eles não olhavam Não sabiam olhar Ah, eles achavam que era roubo Não, eles continuavam insistindo em CD, cara Era impressionante Quando o Spotify chegou no Brasil Porra, tu já tava com tudo pronto Sim Na verdade, assim Eu não sei se eu posso falar dessa maneira Mas muito da vinda dessas empresas Foi por causa do trabalho Que a gente acabou fazendo antes Já tinha uma base de catálogo Pronta pra ser inserida no digital Então a gente já colocava no digital Mas aparecia lá na Europa Nos Estados Unidos Mas as plataformas não estavam no Brasil Eu imagino que ele via o sucesso no YouTube Que essas músicas que você tava fazendo O Spotify falou Pô, olha a música ali fazendo Pô, muito sucesso no YouTube No Brasil Por que que eu não tô lá? É isso aí Todas as plataformas Antes de virem pro Brasil Ligaram pra gente Teve uma reunião conosco E falou Olha, como é que é o Brasil? E a gente explicava Funciona assim, assim, assim Então Explicava pra eles Que, por exemplo Pra um estrangeiro na Europa Música brasileira é o quê? É Gilberto Gil Tom Jobim É samba As clássicas As clássicas Eles pensam Falam, não, não No Brasil o consumo é outro É música popular É o funk É o rap Pô, a gente tem Racionais Desde 2013 lá, cara Então você imagina Explicar pra eles O que que é Racionais E a força que é Racionais E por que que a força A música brasileira É tão independente Racionais tá com o One RPM? Desde 2013 Caralho Da hora E conseguiram cedo No começo da empresa Foi, foi Mas foi muito difícil Fechar ali Porque você imagina Explicar pra um grupo Tão icônico Tão clássico Como é Racionais O que é o digital Então Tem uma mulher Incrível ali Na frente deles Que é a Eliane Dias Que é a esposa Empresária A esposa do Brown Empresária Do Racionais Que entendeu E falou Não, funciona desse jeito Vamos trabalhar lá E a gente começou A construir Tanto que o lançamento Em 2014 Do Cores e Valores Foi uma coisa inédita Que a gente fez Ele ficou em exclusividade No YouTube E no Google Play Na época que existia Não foi pras outras plataformas E foi aquilo 11 ou 12 anos Sem material inédito Do Racionais Aquilo movimentou muito O digital Entendi, maneiro demais Então Racionais É um desses casos Foi um pouco Cara, na verdade Eu não posso falar Que eu tive ideia De nada ali A ONRPM É um conjunto De pessoas Pensando junto Então tem o pessoal De DSP De Marketing De Urbano O Emano As próprias plataformas Então a gente fala Pô, tem esse álbum Inédito do Racionais Vamos fazer o que? Puts, peraí Tem dezenas de opções E uma dessas Foi a de lançar Exclusividade